Já fiz? Não, por hoje já fiz. Os padrinhos. Deni... O我就me soube. Pode ser só. Obrigado. Pronto? Pronto. 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 Tá faltando fotógrafo? Tá faltando fotógrafo. É, tá faltando fotógrafo. Mas em vez da doem a atração fotógrafo que atrasa. Não, porque eles nunca vi. É, é. Mas em vez da doem a atração fotógrafo que atrasa. Pode conversar, normal. Tá sendo filmado. Um minuto de palma. Também estou aqui, viu? Essa foi a razão. Então eu estou falando para vocês que hoje eu vou fazer o que quiser. É, 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 é. É, 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 é.